Realmente, hoje o prefeito de Aromarra, ele publicou o novo decreto municipal, mas esse decreto municipal, na verdade, ele tem como objetivo reafirmar que o nosso município, o município de patrocínio, que há dias atrás foi enquadrado no protocolo chamado Onda Rocha, reafirmar que ele continua seguindo as normas estatuais. E fez ali uma ressalva com relação à alteração dessas normas estatuais. Essa deliberação número 130 do Estado, ela foi um pouco alterada, no último dia 10 de março foi assinada a deliberação número 136, foi publicada dia 13, então a rigor ela está começando a vigiar a partir de hoje, e ela fez então essas alterações e o decreto municipal, ele vem justamente ressaltando isso, para não deixar dúvida. A nosso ver, as principais mudanças, elas dizem respeito ao funcionamento do comércio varejista em geral, aqui em patrocínio. Se nós lembrarmos, aquelas atividades consideradas não essenciais, que na verdade são a maioria, lojas de roupa, lojas de sapato e tantos outros tipos de serviços e produtos, eles que até então só poderiam funcionar de portas fechadas, fazendo a venda remota e a entrega no domicílio do consumidor, a partir de agora eles podem vender ali no estabelecimento, aquela chamada venda de porta em porta, ou seja, o consumidor pode escolher o seu produto e pode retirar no balcão. A partir de agora, então, houve essa principal mudança a nosso ver. Uma outra mudança que eu acho importante é com relação ao esclarecimento e a mudança com relação a não existir mais um limite de horário para a entrega na modalidade delivery. Até a semana passada, a deliberação dizia que a partir das 20 horas não era possível a entrega de produtos na modalidade delivery e agora não há mais essa limitação. Isso realmente foi uma medida muito interessante, necessária do governo, porque não tem como você, a partir das 20 horas, proibir a entrega de produtos, inclusive alimentos, como nós até dissemos na semana passada, a trabalhadores, a servidores que trabalham em serviços essenciais e que precisavam de fazer um pedido de delivery e não estavam podendo. A partir de agora, então, não há essa limitação. Então, essas foram as principais mudanças. Essa deliberação, ela traz ali algumas alterações, mas que não tem muito significado para nós, isso aqui no município, ela continua mantendo esse toque de recolher das 20 horas de um dia até às 5 horas da manhã do dia seguinte. Então, nesse horário não pode haver circulação de pessoas, veículos, a não ser quando você estiver em uma atividade essencial ou então a questão de segurança, de saúde, de assistência. Ela mantém ainda a proibição com relação a atividades esportivas, caminhada, bicicleta nas vias públicas, ela não fala nada disso, mantém ainda fechadas as igrejas. Então, no mais, continuam todas aquelas restrições que nós tínhamos até então. Mas com essa boa notícia, principalmente para o setor empresarial, para os nossos comerciantes que agora têm essa liberdade, o próprio consumidor, que estava impedido de ir até a loja para escolher o seu produto, para pegar no balcão, ele agora vai poder fazer isso. Com relação a restaurantes, bares, lanchonetes, já estava liberado a venda do balcão, continua da mesma forma, está proibido ainda o consumo ali dentro do estabelecimento. Essas são, então, a nosso ver, as principais questões desse novo decreto municipal, que na verdade ele só esclarece e reitera essa mudança no entendimento do governo do Estado na deliberação 136. O patrocínio continua ainda, nós vamos continuar, muitas pessoas às vezes perguntam até quando vai viger essa deliberação. Na verdade, não há uma data, eu creio que enquanto o município estiver classificado nessa chamada onda roxa, ele vai ficar sujeito a essas deliberações, que como nós vimos, podem ser alteradas semana a semana, essa pelo menos é a promessa do governador do Estado. Essas são as nossas considerações, um abraço a todos.